Tratamento e manejo. Não há cura para espondilite anquilosante, mas existem várias opções de tratamento para controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. O tratamento pode incluir medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, AINES, medicamentos modificadores da doença, DMARDS, e agentes biológicos que bloqueiam proteínas específicas envolvidas na inflamação, como TNF-alpha. Fisioterapia e exercícios regulares são fundamentais para manter a flexibilidade e a força muscular. Em casos graves, a cirurgia pode ser necessária para corrigir deformidades ou substituir articulações danificadas. A espondilite anquilosante é uma condição complexa, mas com diagnóstico precoce e tratamento adequado, muitas pessoas conseguem gerenciar os sintomas e manter uma boa qualidade de vida. A espondilite anquilosante é uma grande parte do que a gente consegue? A espondilite anquilosante é um impacto, mas com a gente te conhece. A espondilite anquilosante é um 3 de apoio. A espondilite a um 4 de apoio. Obrigado.